E aí pessoal gamer, tudo bem com vocês? Eu sou a Nádia e vim trazer pra vocês um vídeo onde eu vou divulgar pra vocês uma super promoção que eu e o Report Gamer estamos fazendo pra vocês. Pra quem não sabe o Report Gamer sempre divulgou os meus vídeos, sempre, sempre, sempre e a gente tá fazendo parceria agora pra vocês ganharem, adivinha que jogou? Max Payne 3 na Steam galera, olha só que super jogou, muita gente que jogou que eu conheço, sempre falou bem e a gente vai dar pra vocês, pois é, a gente, não eu, a gente vai dar pra vocês e o que vocês tem que fazer? Pô, tem que entrar na minha página do Facebook, todo mundo conhece, eu espero que sim, é facebook.com.br, tem lá a promoção do Max Payne 3, tá, eu vou colar aí na tela pra vocês. E depois vocês tem que curtir a minha página e do Report Gamer, também tá o link aí, também tá o link da minha página, é super fácil de achar no Facebook e o resultado vai ser dia 26 desse mês, tá pertinho, umas duas semanas aí pra você concorrer. É, complementando, hoje eu postei um código na minha página do Facebook doando 1500 Microsoft Points pra serem usados na Live.br. Pois é, galera, curti muito, agradeço todo mundo que participou, muito obrigada, vocês são do meu apoio, vocês realmente mostraram que curti demais o meu trabalho, o meu canal, e eu resolvi dar esses points pra vocês, pra vocês, como se fosse um agradecimento, né, pelo todo apoio que vocês estão me dando, principalmente nos meus novos projetos aí que eu andei divulgando pra vocês. Bom, é isso aí, galera, não percam a promoção, e aguardem os próximos vídeos que estão lindos no canal, belezinha? Vou ficando por aqui então, até o próximo vídeo, fui! Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, assim você recebe as últimas novidades. Tem também a minha página do Facebook, que é facebook.com.br nadikamer, e meu Twitter, twitter.com.br nadikames. E se você quiser enviar um e-mail pra mim, é nadikames.com.br Belezinha? Eu agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!